Nesta terça-feira, dia 12, os irmãos indígenas Glauco e Gleison Carvalho Ferreira, de 7 e 9 anos, retornaram à comunidade Palmeira, em Manicoré, após ficarem 21 dias internados no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste, em Manaus. Os pais das crianças, Rosinete Carvalho e Claudionor Ferreira, agradeceram o apoio que receberam durante a permanência na capital para o tratamento dos filhos. Do aeroporto, as crianças embarcaram em uma lancha rápida até a comunidade indígena Palmeira, na região do Rio Capanã. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br